Sério, sério No entanto, amarga cada som Que não me sai, que adormeço Tenho cara de quem morde Mas apenas sou o que mereço Uma oração Para perder o meu embaraço Em oração Hei de por ter-me o que só me traz cansaço Quero de cara à minha volta Que me afita só o que eu não posso ver Tenho fé num perfeito Que eu não sei fazer Eu sei Mais ou menos sei Que se não apareça hoje Quer ficar bem só desamoada no meu canto e aquecer a voz Eu sei Que é fácil de montar o aparato de menina que é curta Mas também Sorriso é mais barato que cuspir pensamentos à solta E olha quem Tem a fome da sinceridade Ao menos não te dei a volta E eu não vou te jogar a cabeça Que consta E eu não vou te dar Cá sei porquê O maltrato é um guento Sem ninguém ver Vem guardando cimento Cada cara à minha volta Vou-lhe dizer só Que eu não posso mais Que é-se dar um som Confinar-me a formar em silêncio Eu sei Que é fácil de montar o aparato da menina que é esperta Mas também Fugir para ti Faz parte de vestir na pessoa certa E olha quem Vem agora Para ficar É que eu ao menos não deixei apertar Minha porta Quanto tempo sobra Quanto tempo sobra Para quem vem Minha porta Quanto tempo sobra Eu sei Que é fácil de montar o aparato da menina que cura Mas também Sorrisse é mais barato Que cuspir Pensamentos à solta E olha quem Tem fome Da sinceridade Ao menos não te dei volta Eu não volto a jogar a cabra cega E conquistar Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a cabra cega Eu não volto a jogar a barra seca